Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo andando de bicicleta sem rodinha Eu vou andar sem rodinha, só que sem uma mão E eu vou sem rodinha E eu já tô melhorando nas rodinhas E gente, eu também tô melhorando sem uma mão Mas é diferente, o motivo vai me ajudar um pouco E você já ir Vamos lá! Vem rodinha Vai, mãe Vai, Xie, vai, Xie Vai, Xie, vai, Xie Vai, Xie, vai, Xie E aí, gostando do treino? Sim Muito bom? Vocês gostam de treinar aqui no San Bernardo? Sim Você sai suado Faz um esporte bacana, né? Hoje a gente tem a estreia do Leymar aqui, do Leymar Júnior Vai, Xie Vai, Xie Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no treino de hockey de San Bernardo Eu tô aqui com o tio Alemão E aí, meu amigo, como você tá, garoto? E aí, o que você achou do treino hoje? Muito legal Foi legal? Ficou cansado? Aprendeu bastante hoje? Quebrei quase o ombro Quase quebrou o ombro, passou uma pomada e ia chorar, né? Ia nada? Ou ia? Não ia Não pode, né, meu? Jogador de hockey não chora Só faz assim, ó E já era Segue o jogo Certo? Quero ver você mais vezes aqui com a gente Aqui, tá no treino de hockey Tá, e se vocês gostam de andar de patins Vem aqui Tchau E aí, galera Esse vídeo eu fui assistir Eu fui no hockey aqui de San Bernardo E eu fui assistir o jogo do Corinthians Tá bom? Eu, a primeira vez que eu andei bicicleta sem rodinha E eu andei de bicicleta sem as mãos, sem rodinha Se inscreve no canal Deixe like E comenta aí se vocês gostam de andar de patins E torcem pro Corinthians E bicicleta sem rodinha E sem as mãos Tchau Estamos aqui com o Alemão Novo treinador do San Bernardo de todas as categorias Alemão, é um orgulho imenso ter você aqui no nosso time Conta pra mim, por favor, um pouquinho aí da sua história De onde você veio, quantos times você já jogou Ó, meu nome é Renato, tá? Eu sou professor de educação física Eu tenho 38 anos Eu jogo hockey desde os 5 Eu tenho duas medalhas no Pan-Americano de bronze Tá? E eu tô agora aqui na equipe de São Bernardo Pra tá ajudando a equipe de São Bernardo aí A subir no pod novamente aí Há quanto tempo já que você joga hockey? Eu jogo desde os 5 anos Eu tenho há 33 anos que eu jogo hockey Caramba Me diz uma coisa Pensando aí na temporada 2019 O que você tem visto aí dos atletas Nas categorias? Então, aqui a gente tem um trabalho de base, né? No Rock in Life A gente tá começando com uma criançada nova aí Fazer um trabalho, né? De base com eles Pra tá aí ajudando as categorias, né? Subir 12, subir 14, subir 16, 18 Até chegar no adulto aí Eu espero que esse ano aqui A gente tenha boas conquistas E eu vou dar o melhor de mim aí Tanto como alemão Tanto como professor também Pra equipe de São Bernardo Então, muito obrigado, viu? Por você ter confiado na gente E ter topado esse desafio E que seja um ano muito bom pra gente Obrigado E eu agradeço a todos aí Valeu Valeu, abraço Boa noite